E aí, meus amores, tô por cá. Olha, gente, esse grama. Gente, isso aqui, ó. Essa peste, esse portão aqui. A gente vai cuidar dele regaça o pé. Deixa eu bater o meu pé. Olha, esses pés de pitai aqui, que não dá pitai. Olha, gente. O tanto de galinha que eu tenho, olha as que restam. Foi morrendo, foi morrendo. Daqui a pouco só vai restar os patos. Só os patos que não morreu nenhum ainda. Olha, gente, mas tem um ovo aí. Onde? Eu não sei se elas estão botando. Estão bebendo os ovos. Gente, ó. O pato da pata ela tirou onze ovos. Aí foi negociando, ficou oito, nove. Aí depois ficou oito. e aí quando foi onde? De onde pra cá? Olha o meu, tá vendo lugar ali? Tinha três ali por cada. Três ovos. Aí só resta ali agora cinco ovos. Nem sei se vai tirar. Aí tá ali mudando de cor os ovos. Engraçado que o ovo, né? Pra mim o ovo de pato era maior, bem grandão. minha aposta aqui botando a água. Aí um frango eu dei pro o pedreiro, pedreiro. Deu o frango pra ele. Aí tem aqui, tem um aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui dentro. E tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô com nove entre as galinhas e o frango. Só tô com nove. Tinha tanto, não foi nego? Você lembra, né gente? E quatro, cinco patos. Mas com fé em Deus a gente vai voltar assim que a casa estiver pronta pra gente dar continuidade a nossa criação de novo. Eu não sei que poxa é que ela fica com parece com os cu tudo ruído e morre. Ó, não sei se é a raça misturada, eu não sei o que é. Sei que foi tudo assim. Todo estava com a bunda fotucada assim, com o buracão assim, ó. Ó, gente. Ó as abacaxi, ó. Ó. Ontem eu até tirei abacaxi maduro. Aqui tá cheio de abacaxi. Tem uns novinhos lá pra baixo também. Subindo aqui também, lá pra cima, ó. Deixa eu sair aqui, nego. Aqui pra cima também. Até lá em cima abacaxi. Tem abacaxi na porta, a parte de lá. Tem abacaxi nessa parte de cá. Uns abacaxisão. Né, Lupe? Né, Lupe? Ih, que coisa gotosa. Oi, gente, olha. Não me cansa de olhar esses abacaxi. Tomara que ninguém roube meus abacaxi, porque é logo aqui, ó, na beira da estrada, né? Lembra que eu falei pra vocês na estante? Até ali, ó. O que? A jaca, né? E daqui a pouco a gente vai montar jaca, gente. E... E quem lembra aqui, ó, dessa plantinha que eu plantei aqui, ó. Tá vendo? A gente acha a formiga aqui não perdoa, ó. Ó. Tá vendo? Ó, o pezinho de cacau. Ó, o pé de limão. Ah, você come até o olho. Breve, vamos ter aqui uma bananinha. Né? Outro cachezinho ali. Ó, isso aqui tudo pra limpar, tá vendo? A gente tava ali limpando um pé de... de negócio pra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó que é cana aqui, tá vendo? Ó. Eu tava tirando as palhas de pé de banana. A banana daqui a pouco tá madura ali também, tá vendo? Tava tirando as palhas secas. E eu vim mostrar pra vocês aqui o tanto de abacaxi. Tem abacaxi ali dentro do mato também, ó. Isso aqui é nosso ainda, ó. Ó pra aqui, gente. É muito abacaxi, você não tem noção. Ó. 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 Isso sobra até lá em cima. Raposo tá ali. Aí eu tava aqui juntando o negócio. Tá aqui. Tem que começar a limpar devagarzinho. Tirei as palhas aqui, ó. Ai, agora eu vou limpar aquele ali. Bora lá? Tem o raposo aqui, ó, gente. A terrinha. Começa a chegar a terra, né? Porém, a formiga não deixa, hein? Bora, gente. Ei, nosso caiu. É bom assim, ó. Já vai capinando enquanto você vai ganhando. Aí quando você sai aqui pra gente fora, ora a gente ia usar o toque, eu não alcanço. mas sai cuidar dos pezinhos de banana, por quê, gente? Aqui tem... Alguns tem cacho já, né? Tem banana. E o que que acontece? A gente vai comprar banana na rua é R$2,00 uma. Vende por unidade. Pense aí. pra não empatar o sorraporo. aí a gente... O que aconteceu? Meu celular. Não acredito que já deu memória cheia. Leu. E aí, porra. Vou cortar um mato aqui agora. Vou ver. Eleceu de cima. Ó. Eita porra. Aí toda vez que a gente vem aqui aqui. Assim, a gente vai ter todo dia, né? Na verdade, a gente vem aqui todo dia. Não tem um dia que a gente não vem aqui. Aí, ele chama pra ficar galancinho, né? Deixar tudo no pinho. Deixar tudo no pinho. E aí Olha, limpinho Tem que cuidar né Pra dar fruto Tem uma com a paia lá em cima Mas eu não alcanço Não assom Aí eu vou terminar de limpar Gente, eu mostro pra vocês E aí 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 Meus amores Já limpei aqui Esse aqui Tá vendo? Olha o tanto De palha Limpei esse pé aqui É Aí Ficou lá no olho Lá porque no olho Eu não alcanço não, né? Ali Pra que negócio ali Tem que ser uma vara de podão, né nego? Eu lembro que pai limpa Assim nos altos Com uma podão Com uma vara de podão A gente não tem Que é alto, ó Mas olha aqui de baixo Tá vendo? Tirei tudo Ali tem um caixa de banana Já esperando por nós Tem cana ali Né? Eu mostrei pra vocês Ó Daqui pra lá já não é nosso, gente Nossa é da cerca pra cá, tá vendo? Aqui também, gente Olha o bonitão Aqui onde tá O lindo Ainda tem gente que diz Que esses cachorros Tá feio Aonde? Olha Já comeu hoje, Zizá? A gente prepara, gente Comida e traz Comidinha pronta Todos os dias Porque eles não querem comer Mais ração Tá lá, um saco de ração, né, nego? Mas não querem Aí a gente prepara e traz A gente traz de manhã E aí a gente traz de tardezinha Como é pertinho Aí comidinha fresca Né, bebê? É Aí, ó Como tá bonito Ainda dizendo aqui Dos cachorros Tá feio Maltratado Aonde? E aí também O meu genro, né? Que tô aqui Que cuida deles Também bota Aí quando eu não vejo de tarde Aí eu peço pra ele fazer A comidinha e botar, ó Tem outro pezinho de banana Já negoçando, tá vendo? O pessoal tem a língua do cão Então, limpei esse aqui Esse aqui, ó Limpei aquele ali Aquele miudinho Esse miudinho aqui Limpei esse aqui também Ó Tá feio, gente Demais Ó, tudo tá Tá feio, genteVE